Olá! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Além da Sala de Aula. Fico muito feliz de te ter aqui novamente. Se hoje é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita e se inscreve nesse canal rapidinho. Curte, comenta, compartilha, me acompanha nas redes sociais pra você entender um pouco mais desse assunto que eu acho tão incrível e tão importante, que é a educação. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Vamos lá! Se você é novo aqui no canal, você precisa saber que nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre Piaget e falei um pouquinho sobre Vygotsky. Falei sobre essas teorias tão importantes que acompanham durante a nossa formação. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Henri Vallon. Eu vou estar falando sobre Vallon hoje. Então, eu vou fazer como eu sempre faço, vou trazer de forma bem clara, da forma que eu consigo entender, pra que você também consiga entender. Talvez essa forma te ajude, talvez você já leu, já pesquisou e nunca conseguiu entender. Então hoje você vai conseguir entender de forma bem clara. Então eu vou ser bem direta, ok? Então eu vou começar explicando um pouquinho sobre quem foi ele. Ele foi um médico, psicólogo e filósofo francês, chamado Henri Vallon. Ele nasceu em 1979 e faleceu em 1962. Precisei olhar aqui a data que eu ainda não decorei. Mas a sua teoria, a teoria que ele propôs, foi algo que revolucionou todos os estudos que já haviam feito sobre o desenvolvimento cognitivo, sobre essa relação com a inteligência, enfim, o desenvolvimento da criança. Porque pela primeira vez, Henri conseguiu dar um olhar para as emoções. Porque até esse momento, as emoções, elas eram até que consideradas, mas muito pouco. E as emoções, elas são muito importantes nesse processo de desenvolvimento. Mas até agora, não tinha tido um olhar atento, até esse momento, à importância da emoção. Então, o Alon, ele conseguiu trazer pra dentro da sala de aula a importância da emoção. Não só do corpo da criança, mas da emoção. Então, vou falar sobre isso hoje. O Alon, ele se atentava não apenas à visão cognitiva ou só à motora, mas ele também incluiu a afetiva. Então, ele era voltado pra importância do desenvolvimento integral daquela criança, daquele indivíduo. Então, até foi ele que trouxe pra escola uma visão de que a escola, ela deveria oferecer a formação integral pro indivíduo, pro aluno. Não apenas a cognitiva, não apenas só à motora, não apenas uma separada da outra, mas ele incluiu também a afetiva, a importância da emoção dentro desse desenvolvimento. Então, a afetividade, antes dele, era algo que não era considerado. Era muito pouco considerado. Mas ele trouxe isso com muita força pra dentro da sala de aula, pra dentro do que os professores deveriam trabalhar, o que a escola deveria oferecer. Quando ele, os processos psicológicos, eles têm origem orgânica, ou seja, é algo biológico. Então, os processos biológicos, desde que a criança nasce, é algo automático, que vai acontecer, porque é algo biológico. Mas, isso só pode ser entendido de verdade, compreendido de uma forma verdadeira, se a gente analisar quais são as influências socioambientais que interagem com esse processo. Ou seja, isso é algo biológico, sim, vai acontecer. Mas quais são as influências que o ambiente, que a sociedade, que tudo isso, vai causar um efeito dentro desse desenvolvimento? Então, é importante a gente ressaltar aqui que, pra Valon, o desenvolvimento é tanto orgânico quanto social. Um tá relacionado com o outro, beleza? Então, vamos lá. Nós nos desenvolvemos através dessa dependência de um do outro, né? Tanto do biológico como social. Segundo a teoria dele, o desenvolvimento infantil, ele se dá através de uma forma que não é contínua. Então, o desenvolvimento da criança não é de uma maneira contínua, e sim descontínua. E como é que isso é representado? Como que a gente sabe que tá sendo algo descontínuo mesmo, e não continuamente? Porque é através das crises e dos conflitos que a criança tem. Então, ao longo de tudo que ela vai desenvolvendo, ao longo das idades que ela vai chegando, enfim, todas as etapas que a criança passa durante esse desenvolvimento, através dessas etapas acontecem o quê? Crises e conflitos. Essas crises e esses conflitos trazem novas situações, então trazem novas soluções, com isso surgem novas possibilidades. Então, através disso, a criança vai desenvolvendo a sua inteligência e o seu pensamento. Porque através de uma crise e de um conflito, ela vai ter que pensar, ela vai ter que desenvolver uma solução, ela vai ter que trazer uma resposta pra isso. Então, o desenvolvimento da criança não é contínuo, e sim descontínuo. Isso é representado através das crises e dos conflitos que a criança vai encontrar ao longo da sua vida, né? Do seu desenvolvimento. Não só pra criança, mas a criança, o adolescente, o adulto, enfim. A inteligência só se desenvolve depois da afetividade. Então, primeiro surge a afetividade, depois surge a inteligência. Mas como assim? Eu acho que talvez você deve ter ficado em dúvida com isso, porque até eu fiquei, nossa, ó, difícil de entender, mas você vai entender. Ao nascer, quando a criança nasce, ela é uma criança frágil, né? Nasce um bebê, um bebê ele é frágil, o bebê ele é dependente, ele depende da sua mãe, ele depende do seu pai, ele depende de que alguém cuide dele. Porque ele é frágil e ele não tem como se cuidar, ele depende de alguém. Então, através da afetividade, a criança consegue mostrar, através da sua emoção, o que ela precisa. Então, ela se comunica através da sua emoção. Mas como assim? Eu acho que você ainda não está entendendo. Como um ser afetivo, o bebê mostra, através da sua emoção, o que ele precisa. Então, quando o bebê chora, automaticamente, a mãe dele vai lá cuidar dele. Então, ele sabe que através dele expressar essa emoção, vai gerar algo no ser humano, no caso, a mãe, que vai lá cuidar dele. Então, olha só, através da afetividade, primeiro, é a primeira forma que o bebê se comunica. Através do seu choro, ele não tem como fazer outra coisa. Através de um choro, através de uma expressão que ele possa fazer, ele está mobilizando o adulto a ir lá cuidar dele. Então, a emoção, ela se torna uma linguagem social, porque através desse choro, através dessa emoção, o bebê expressa a sua necessidade. E, através de expressar essa necessidade, ele tem uma resposta do ser humano, da mamãe, do papai, que vai lá cuidar dele. Então, a afetividade, ela é social. E não dá pra confundir afetividade com amor e carinho. A afetividade não é amor e carinho. E eu vou explicar isso, porque isso aqui foi uma dúvida eterna na minha vida. Eu não estava conseguindo entender. Porque, como assim? Quando você pensa em afetividade, você pensa em afeto. Você pensa em amor, carinho, abraço, beijos e abraços. Mas, pra Valon, a afetividade não é isso. Segundo Valon, a afetividade é algo que nos afeta. Então, a afetividade nada mais é de algo que nos afeta, tanto por fora, internamente, como externamente. Mas, como assim? É um olhar, é um toque, é um abraço, é uma fala. É algo que te afeta. Certo? Então, isso também é algo que afeta uma criança, enfim. E tanto algo interno, ou seja, fome, sono, tô cansada, tô triste, tudo isso são coisas que afetam o indivíduo. Então, isso é a afetividade. A afetividade é a capacidade de sermos afetados. Tanto negativamente como positivamente. É a forma que a gente é afetado. Isso é a afetividade. Então, é isso que é importante pra Valon. Porque isso, a afetividade, ela está relacionada com a emoção. As emoções que a gente sente, as emoções que a gente sente quando algo externo acontece, quando algo interno acontece, é algo que nos afeta e gera com isso uma atitude, uma reação. Então, como eu disse antes, o choro, ele afeta a sua mãe. A sua mãe vai lá e cuida dele. E com isso, é um desenvolvimento cognitivo da criança, também tá ligado a isso. Mas, como eu disse, Valon, ele se atenta ao desenvolvimento integral. Então, ele não se atenta somente ao desenvolvimento cognitivo, ou só o motor, ou só o afetivo. Ele também está atento ao desenvolvimento das atividades motoras. Por quê? Através de um gesto que a criança faz, através dos movimentos que a criança tem, tudo isso também são formas de se expressar. Então, também são importantes as atividades motoras. Então, como você pode ver, para Valon, nenhuma das três características, nenhuma das três coisas estão desvinculadas. Não, pelo contrário, elas estão vinculadas, elas precisam estar funcionando juntas, e por isso a importância do desenvolvimento integral do indivíduo. Então, provavelmente você já deve ter ouvido muitas vezes falar, nossa, o desenvolvimento integral da criança, a importância do desenvolvimento integral, a escola precisa ter um desenvolvimento integral. O que significa o desenvolvimento integral? E hoje você conseguiu entender isso. E isso partiu de Valon. Ele que trouxe essa revolução para trazer esse desenvolvimento integral que hoje você entendeu o que significa. E é muito importante, certo? Então, se você chegou até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, fala se isso te ajudou, compartilha com alguém, traga alguma melhoria, enfim, se comunique comigo, porque eu preciso que você me afete. Brincadeira. Mas, é isso. No próximo vídeo, eu vou trazer as etapas, porque assim como as teorias que eu trouxe anterior, foram divididas por etapas, Valon também traz algumas etapas, mas eu não vou trazer nesse vídeo para não ficar algo pesado, algo comprido. Então, no próximo vídeo, eu vou estar trazendo essa divisão das etapas que Valon deixou para nós. Ok? Então, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.